Fala aí galera, beleza? Aqui é o Super Encreio trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera Olha o que a minha mãe ganhou, cara Tinha um celular velho dela, ele ganhou esse daqui, ó, cara Acho que é de 2018 que tá fabricado aqui, ó Hoje não tinha 2018, cara É um Samsung Galaxy A8, cara É muito massa, cara Esse celular é muito legal Minha mãe ganhou um novo, ele é muito grande Olha isso, gente Muito legal esse celular, cara Ele é muito grande, assim, cara Tem que ser com cuidado, porque a minha mãe acabou de ganhar, cara Tem um negócio aqui, ó Não sei o que que é, mas é muito legal, cara Samsung do carregador Nossa, velho Até queria ganhar um celular desse Porque ainda sou criança Então o celular da minha mãe Vai ficar pra mim, né? Porque agora esse celular é da minha mãe Né, gente? Então, gente, esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E tchau Tchau